E a UFMS, gente, está com inscrições abertas para o concurso público e o salário pode chegar até 10 mil reais. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu concurso para preencher 31 vagas de professor. São oportunidades para o campus de Três Lagoas e em mais 7 municípios do estado. O edital prevê nove vagas para o campus de Três Lagoas. Seis delas são para médicos, uma para especialidade em ortopedia, uma em anestesiologia, duas para especialista em cirurgia e outras duas em clínica médica. Além de uma vaga para ciências da computação, uma para enfermagem e outra para letras. As provas serão realizadas de 13 a 17 de dezembro e o resultado será divulgado dia 23, também do mês de dezembro. E o resultado final será divulgado somente no dia 9 de janeiro de 2023. Os salários variam de R$ 2.600 a pouco mais de R$ 10.000, conforme o regime de trabalho e título do professor. Além de Três Lagoas, o edital prevê oportunidades para os campus de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Nova Andradina e Naviraí. As inscrições são realizadas somente pela internet, por meio do site concursos.ufms.br, de 11 de outubro até o dia 3 de novembro.